Música José Guimarães, vice-presidente nacional do PT e militante do PT do Ceará. Em primeiro lugar, nós precisamos realçar o tamanho da nossa vitória. Não foi uma vitória menor, ela não pode ser relativizada. Foi uma vitória de grandes proporções, diria até a maior de nossa história, de nosso legado. Houve o maior enfrentamento político, foi uma disputa programática, ideológica e de esquerda, que se confrontaram duas visões de Estado, duas visões políticas, direita e esquerda. Nunca essa nomenclatura esteve tão presente na nossa vida política cotidiana, direita e esquerda, porque essas duas visões se confrontaram democraticamente e o PT conseguiu uma extraordinária vitória. Em segundo lugar, a partir de uma vitória desta dimensão, nós temos que transformar essa vitória, aquilo que foi debatido na campanha, em pauta política, em agenda política do PT, para formularmos e empurrarmos o governo para as grandes mudanças. Quando o povo elegeu a Dilma, quando a sociedade brasileira deu esta, talvez eu diria, a última oportunidade para o PT em termos de projeto nacional e governo federal, foi dizendo o seguinte, nós estamos te observando, nós queremos mais mudanças, e não é só mudanças pontuais não, é mudanças profundas na renda, na questão da reforma política, da necessidade da reforma tributária, na qualificação de políticas públicas consistentes e perentes, que atendam a necessidade do povo. Então, a sociedade brasileira está muito mais exigente. Eu diria assim, se o PT foi um dos grandes responsáveis pela construção da democracia no Brasil, nós agora necessariamente precisamos exercer o protagonismo de nós darmos uma virada para aprofundarmos cada vez mais a democracia, as liberdades e principalmente as conquistas sociais da sociedade brasileira. Eu diria que é um momento extraordinário, desafiador, delicado, é o caminhar no fio da navalha, mas, por outro lado, é na crise que se brota as saídas para os grandes impasses que a sociedade brasileira vive no momento. Não vamos aceitar transformar essa eleição em terceiro turno. Foi uma decisão democrática, tem uma presidente eleita legitimamente e legalmente, e nós não podemos questionar absolutamente, nem aceitar qualquer questionamento desses tucanos que não conseguiram ainda assimilar o tamanho da derrota que eles tiveram nas urnas democraticamente. Como é que você analisa esse novo congresso? Segundo o Diap, é um dos congressos mais conservadores das últimas décadas, período democrático. Esse é um dos problemas do nosso governo, do próximo governo da presidenta Dilma. É um congresso muito conservador que vai querer navegar e agir, não em consonância com as ruas, com a sociedade, mas a partir de uma pauta conservadora, que não é a pauta que a sociedade está exigindo do nosso governo. É um congresso que precisa ser pressionado, a sociedade precisa se mobilizar para pressionar o congresso, porque senão nós não faremos nenhuma das principais reformas. A reforma política, a reforma tributária, a reforma da mídia econômica, todas essas reformas elas precisam ocorrer e que nós temos que imobilizar a sociedade, porque senão não sai nada. O conservadorismo, nós temos um hiato entre uma coalizão, entre um congresso institucional conservador e aquilo que as ruas estão dizendo. A sociedade está exigindo muito do PT. Acho até que, do ponto de vista do partido, nós temos que fazer uma profunda transformação interna para agregar, o grande desafio nosso é agregar todos esses setores e essa parte da sociedade que foi para as ruas e disse, estamos com o PT, mas nós não aceitamos do jeito que está. Nós queremos mais mudança, mais futuro, mais políticas públicas, queremos reforma política para democratizar os partidos e a lei eleitoral e, portanto, o PT se cuide, porque senão nós vamos passar por cima. Portanto, eu acho que esse é o desafio que está posto, são desafios novos, mas, portanto, desafios que podem ser enfrentados democraticamente pelo PT e pelo governo. O Nordeste é muito inteligente. É tão inteligente o Nordeste, se tivesse algum Estado do Nordeste que estivesse fazendo racionamento de água ou se estivesse faltando água, jamais os nordestinos votariam no candidato à reeleição de um governo de Estado que levasse o Estado, um determinado Estado do Nordeste a esvexando. O Nordeste sabe o que quer. A nossa vitória aqui não é porque é uma região pobre e os ricos estão lá e os pobres estão aqui, não. É porque as pessoas, o nosso governo mexeu com a vida das pessoas. Ao voltarem na deubas, estão dizendo que nós estamos satisfeitos com o que fizeram por nós. Desenvolvemos o Nordeste porque o Nordeste deixou de ser uma região exportadora de mão de obra desqualificada para a grande indústria automobilística de São Paulo, como eu tive irmãos que foram embora para lá, ainda hoje moram lá, querem voltar para o Ceará hoje porque aqui o Nordeste hoje é porta de entrada. Tem um investimento público, tem um investimento privado. Hoje o Nordeste cresce a taxas maiores do que a média nacional. Portanto, a nossa região deixou de ser uma região coitadinha de pires na mão para ser solução para o país. Por isso que os eleitores do Nordeste votaram em massa na presidenta Dilma. Porque reconhece os feitos e tudo aquilo de bom que o nosso governo Lula e Dilma fizeram pela região. Legenda Adriana Zanotto